Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia está com muita saudade de cada um de vocês, tá? A nossa aula de hoje será a partir desta imagem que eu coloquei aqui, ó. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta imagem. E para a gente poder falar um pouquinho dessa imagem, nós vamos começar criando um título para a nossa história. Nossa história, ela precisa ter começo, meio e final. Só que nós estamos iniciando a nossa produção de texto hoje. Por isso, nós vamos fazer o título da história e uma frase que vai falar sobre o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá? O nosso título da história vai ser... Quais são os personagens que tem aqui? Nós temos o rato, o leão, nós temos uma corda e também um pedaço de pau. Então, vamos criar o título para a nossa história? Então, vai ser... Quem que vai fazer o rato? O rato, o rato, o rato, o rato, o rato, o rato. Então, nós fizemos agora o título da nossa história. A partir desse título e dessa imagem, nós vamos construir uma frase para que a gente possa entender como que vai ser a partir de agora a nossa produção de texto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que nós temos uma margem, não temos? Ó, vou construir uma margem aqui junto com vocês. Nessa margem, vamos fazer de conta que ela é o seu caderno. Lembrando que você não vai passar nem para cá e nem do outro lado quando a sua margem acaba. Então, nós vamos construir uma frase. Então, o que será que está acontecendo aqui? O que que o rato fez? O rato amarrou uma corda no pé do leão. Então, vamos escrever essa frase? O rato fez? O que que o rato fez? O rato amarrou uma corda no pé do leão. Vamos ler de novo? O que a gente já construiu? O Rato Amarrou O que? Uma Uma Car Uma corda No Pé Dó De quem que ele amarrou uma corda? Foi no pé do Leão Terminamos a nossa frase, o que a gente precisa colocar? Um ponto final Significa que a nossa frase acabou Vamos fazer a leitora? Nós vamos começar pelo título do nosso textinho O Rato E O Leão O Rato Amarrou Uma Cor Da No Pé Do Leão Quais foram os personagens que apareceram na história? Quais foram os principais personagens? Foi o O O Rato E O Leão Depois Da gente ter feito a leitura E escrito o pequeno texto Nós vamos identificar As palavras Que começam com a letra L Então nós podemos identificar a palavra Leão E Leão Lembrando que leão Inicia com a letra L E essa foi a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Bem carinhoso para cada um de vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus